Fala sério, Vídeo Show. Você com certeza se lembra da Bruna Marquezine quando ela era pirralhinha. Meu nome é Bruno. Eu tenho 5 anos. Agora ela tá fazendo 15 anos e vai comemorar com uma festa de debutante super tradicional. Com vestido incrível, valsa, tudo que ela tem direito. Ela merece, né, gente? Ela já é uma boneca, mas ela levou 2 horas pra ficar mais boneca ainda. Tá nervosa, Bruninha? Bastante, bastante. Quanto tempo você demorou pra organizar essa festa toda? Então, como sempre foi um sonho e eu sou um pouco ansiosa, eu comecei no meio do ano passado. E adolescente adora uma festa, entendeu? Festa de 15 anos é muito legal. Então acho que virou moda. Todas as minhas amigas fizeram e eu sempre tive vontade de fazer, sabe? Uma festa bonita, uma noite de princesa. A pessoa não vai usar um vestido, não. A pessoa não vai usar dois vestidos. A pessoa não vai usar três vestidos. Pronto, falei. São três vestidos. É um pra recepção, é um vestido pra valsa e um curtinho pra dançar. Gente, pode morrer, tá? Morre. Quem é que vai dançar valsa com você, Bruna? Bom, então, vamos dançar meus familiares, sabe? Meu pai, meu irmão, meu bisavô e meu avô. E? E o que eu faço? Você tá se sentindo menos criança e mais adulta ou não? Eu acho que desde, assim, quando eu comecei a tomar noção dessas coisas, sempre me senti um pouco mais adulta, digamos assim, do que algumas amigas e amigos meus. Acho que até o trabalho me puxou um pouco pra isso, né? Conviver sempre com adultos, ter responsabilidade com o meu trabalho. É um mundo adulto, não é um mundo criança em que você brinca e tal. Então, eu já tinha responsabilidade desde pequena. A Salete foi, assim, foi um papel incrível. Acho que eu vou ser eternamente grata ao Manuel Carlos, porque foi muito corajoso, digamos assim, depois de sair uma criança, né? Um papel forte, dramático. E agora, Araguaia, né? Araguaia, próxima das seis. Ela falou, cara, minha festa de 15 anos tá chegando, tô te convidando e tal. Falei, ó, eu só vou se eu for o príncipe. Aí ela olhou pra mãe dela, e aí, mãe? Formou, aí, fechou. Quase um convite, né? Deixa eu ser seu príncipe. Ai, gente, quem vai dizer não pra essa pessoa? Mulher gosta de homem que dança. É, por isso que a gente aprende a dançar e tudo, mexe o ombrinho, ó. Você é muito fofa, te chamo tudo de bom pra você, porque você merece. Beijo. Você sabe que eu te amo muito, que você tem muito sucesso, você é uma menina iluminada de verdade. Que você tenha sucesso em tudo que você fizer, e que Deus te abençoe e te domine muito. Um beijo. A gente se atura todo dia na escola e compartilha segredos, confidências, uma desabafa com a outra. E é isso aí, eu espero que a nossa amizade dure, 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 dure. Te amo. Eu tenho alguns meses de 15 anos, então eu sei que a gente tem que aproveitar muito cada momento. E é isso aí, isso é pra sempre na sua vida e muito sucesso. Beijo.